Estou trazendo um versículo, como um versículo básico, que está em Salmo 119, 71, que diz Foi-me bom tereu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O salmista está dizendo que ele passou por uma luta, passou por uma dificuldade, passou por aflições. Mas agora, depois que as aflições já passaram, ele olha, ele analisa e ele diz Foi-me bom, ou seja, foi bom para mim. Foi útil ter passado por isso. O título da palavra hoje, às vezes, para melhorar, é preciso piorar. Aí talvez você está dizendo, pastor, só veio trazer uma palavra negativa aqui para a gente piorar, pelo amor de Deus, não é? Não, longe de mim. Pelo contrário, eu quero trazer uma palavra positiva, uma palavra que Deus quer que você melhore. Deus quer que seu casamento melhore, que a sua saúde melhore, que seu relacionamento com Ele melhore, que o seu relacionamento com você mesmo melhore. Deus deseja isso, Deus deseja que a gente possa passar por melhoras. Amém, queridos? Mas, sabe, às vezes, é muito fácil, num mundo como esse que a gente vive, nós buscarmos zonas de conforto, zonas de acomodação, zonas de comodidade. Porque, fora dela, às vezes, sofremos. E nós temos o hábito de evitar a dor, de evitar o peso. Se a gente está indo num caminho, às vezes é o caminho certo, o caminho seguro, mas alguém diz, se eu for por ali, é mais perto. Às vezes a gente corre riscos, buscando atalhos, que depois se revelam desvios. Atalho é uma coisa, desvio é outra coisa. Não é verdade? Então, tantas vezes a gente está numa vida que a gente, de fato, começa a viver um marasmo. É um marasmo no relacionamento conjugal. Estão casados ali há tantos anos, mas começa a viver aquela vidinha, bem mais ou menos. Já ouviu falar? Não. Não existe mais a alegria, o fogo, a paixão. E assim, com tantas coisas na vida, e o mais grave de tudo é quando isso acontece no nosso relacionamento com Deus. É quando começamos a ter uma vida mecânica. Às vezes até oramos, lemos a Bíblia um pouco, frequentamos um GE, frequentamos um culto. Quando não pudermos vir ao culto, assistimos depois. E isso não é mal. Mas o problema é quando isso deixa de ser transformador. Quando isso deixa de ser algo que é um alimento de Deus para que você rompa. Vamos entender o seguinte, cada um de nós, cada um de nós, me incluindo os que estão nesse local, os que nos escutam na sua casa, no seu carro, não importa onde você esteja. Deus tem uma missão para você. Deus tem um propósito para a sua vida. A coisa mais difícil numa vida agitada como essa é nós nos mantermos neste caminhar. geralmente nessa vida agitada, quando a gente menos espera, a gente confunde. A gente confunde ter uma vida cristã normal, com orações, com práticas devocionais, com uma vida cristã que faz tudo isso, mas faz rumo a um local, rumo a cumprir uma missão. É diferente você quando conversa com alguém que está dentro do ministério que ela foi chamada, que ela está fazendo aquilo que Deus quer. Quando essa pessoa começa a falar sobre o tema, você vê um brilho nos olhos. Você vê fogo nas palavras. Essa pessoa está alegre. É diferente de outra que está fazendo alguma coisa, mas ela está no mecânico, está no automático. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Muitos homens e mulheres de Deus, Deus tinha mais para eles, mas eles estavam num local confortável. E foi preciso algo, um abalo. Foi preciso que eles piorassem para poder abrir os olhos e poder romper. Foi assim, por exemplo, com Davi. Davi, um jovem, um feliz pastor de ovelhas, músico, tocava lá a sua harpa, a sua lira, fazia composições, muitas delas nós temos hoje nos salmos. E era aquele jovem dinâmico, matava um leãozinho aqui, um urso acular, e estava lá tomando conta das ovelhas. E, vez por outra, no momento de folga, ele ia fazer um delivery para os irmãos. E, ao chegar lá, encontrava um gigante. E o que é que Davi fazia? Matava, vida tranquila, vida é boa, mata gigante para cá, urso para lá, leão para pular, mas Deus tinha mais. Diga assim, Deus tinha mais. E sabe, queridos, um belo dia, o profeta aparece e o unge rei. Olha que mudança. Pastor de ovelhas? Não, agora você vai ser pastor de Israel, de uma nação. Você vai ser rei. Deus tem um propósito maior para você. Só que, para que Davi saísse daquele local, onde muitas vezes nós nos acomodamos, Davi passou muitas aflições. Só para que a gente lembre, ele foi perseguido diuturnamente por Saúl e seu exército. Ele finda se escondendo em uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e ele começa a receber companheiros, mas todos homens assim, que não tinham boa fama. Eram homens endividados. Eles estavam com o crédito sujo. Eles tinham pedido bancarrota. Eles eram feridos de alma. Então Davi tem que entrar num local desse, com esse povo todo. Há coisas incríveis. Há um momento que Davi se faz de louco. A Bíblia diz que ele se faz de louco, começou a babar, feito um bobão, para escapar de uma situação. Eu acho que ele podia, num certo momento, olhar assim e dizer o que aquele profeta foi fazer lá em casa. Porque desde aquele momento, a sua situação piorou. Mas sabe, queridos, no tempo de Deus, no momento certo, a sua situação começa a melhorar. Ele é um ungido rei de Judá. Passado um pouco de tempo, um ungido rei de Israel. Ele recebe um reconhecimento, um homem segundo o coração, de Deus. Então Davi melhorou. O Davi que nós conhecemos, não é apenas o Davi pastor de Oveiras, o Davi que nós conhecemos é um rei. Até hoje, quando a gente anda em Israel, você quando vai visitar Jerusalém, a principal rua daquele local é a rua Rei Davi. Respeitado. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei se você está vivendo um marasmo ou se você está dizendo assim, a minha situação piorou. Se a sua situação piorou, mas você está embaixo do poder de Deus, eu estou aqui para te dizer que vai melhorar. Porém, eu estou aqui também para divertir o seguinte, Deus não quer para nenhum de nós uma vida bem mais ou menos. Existe uma palavra que a gente usa que é medíocre. E às vezes ela é dita como se fosse assim, fulano é um medíocre, é como se ele fosse baixo, fosse um menosprezo, é um zero à esquerda. A palavra medíocre não quer dizer isso. A palavra medíocre é alguém que está na média. Ele passa de ano. Mas quando tem a média ali para passar se arrastando, ah, se ele tiver uma média C, passa. Então ele tira C ali. Passou. Um aluno medíocre. Entendem o que eu estou dizendo, sim ou não? Um discípulo medíocre, um marido medíocre, uma esposa medíocre, um filho medíocre, um pai medíocre. E para sair dessa situação, quer dizer, é preciso de um choque. Às vezes, eu não estou aqui trazendo uma máxima, tem que piorar para melhorar. Não estou dizendo, às vezes, o título da mensagem está dizendo isso, às vezes, para melhorar, tem que piorar. Jó, queridos, tinha uma vida tranquila, próspera e piedosa. Era um homem rico. Casado, filhos, um homem que temia Deus. mas a Bíblia diz que havia uma crise interior em Jó que não aparecia na hora da prosperidade, não aparecia na hora da bonança. Que crise era essa? Jó tinha medo. Quando a sua situação piora, que ele tem perda material, perda dos filhos, ele fica enfermo, ele passa a receber um discrédito generalizado, ele que era um dos juízes, que se sentava à porta da cidade para julgar, ele agora é alguém que é dito dele. Se ele passa por isso, é porque ele está em pecado. Isso é castigo que ele está passando. E nesse local ele diz o que eu temia me sucedeu. Ou seja, ele está dizendo assim, eu era uma pessoa que tinha aquela vida toda organizadazinha, mas lá dentro de mim eu tinha o maior medo de perder as coisas. Eu tinha medo de perder meus filhos, perder meu casamento, perder meu dinheiro, perder minha posição. Eu tinha medo disso. E porque eu tinha medo, eu cultuava. Porque eu tinha medo, eu fazia sacrifícios. Tipo para aplacar a ira de Deus. sentimento muito comum em alguns povos primitivos, quando o seu Deus é um vulcão, para que o vulcão não entre em erupção, eles fazem um sacrifício humano. Vocês já ouviram falar dessas coisas? E às vezes a gente começa a ter um relacionamento com Deus parecido com isso e a gente não percebe. A gente não nota. Isso produz um desconforto. Mas sabe, queridos, depois que Jó passa por esse vale escuro, ele melhora. Ele foi curado. Sabia que ele foi curado? Foi curado. Ele recebeu tudo em dobro. Ele passou a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor. E a Bíblia diz, Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amém, meus amados? Então, é importante entender isso. José, lembra de José, que a gente chama de José do Egito? José era o queridinho do papai Jacó. Ele era o predileto. Tanto é que o pai deu a ele uma capa diferente dos irmãos, uma capa toda colorida. quando José andava ali parecia um pavão, aquela capona bonita, para onde ele ia era aquela coisa linda. Qualquer coisa, papai, papai, papai estava lá. Mas Deus não tinha isso para José. Deus queria mais para José. Deus quer mais para você. E Deus permite uma crise. A situação de José piora muito. Ele é traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, feito escravo na casa de Potifar, recebe uma acusação falsa, termina numa prisão. Mas tudo isso para que a situação dele pudesse melhorar consideravelmente. Você sabe, eu sei, que Deus levanta José e coloca José no posto mais alto, só abaixo do faraó. A maior nação daquela época, quem estava agora tomando conta dela? José. Se não tivesse a crise, onde ele estaria? desfilando com sua capa colorida e contando sonhos para irritar os irmãos. Mas agora não, agora está um homem ao quebrado, que passou por aflições, mas aprendeu os decretos. E esse homem é usado por Deus para salvar uma nação. Porque quando ele recebe seu pai, os seus irmãos e a sua família, ali estava a nação de Israel. Ele salva toda uma nação. Sabe, meus queridos, nosso Senhor Jesus, eu não posso colocá-lo nessa posição de uma vida medíocre porque ele nunca teve isso. Ele sempre foi o esplendor da glória de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a Bíblia também diz, lá em Hebreus e também em Filipenses, em outros locais, que ele suportou a prova. Ele suportou a angústia. Ele aceitou piorar por causa do que estava proposto. olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tem um pastor que, de vez por outra, eu escutei ele pregar. O nome dele é Victor. Ele é um chileno. E ele costumava dizer algo que eu também escrevi na apostila modelo, que quando Jesus se faz homem, é muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, mais profundo que ele fez do que se você se transformasse em uma barata. Imagine você estar aqui agora e de repente você, quando se vê, se vê barata, a queda, o choque. A Bíblia diz desistiu da sua glória assumindo forma de homem limitado, aquele que é ilimitado, limitou-se. Mas, por que ele fez isso, queridos? Olha o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu preciso crer que não acabou. Eu preciso crer que Deus continua tendo um propósito para a minha vida. Você precisa crer que você não chegou no final da rota. não porque eu já me converti, eu estou batizado com o Espírito Santo, eu batizei nas águas, eu estou no GE, eu estou com a minha família. Sim, isso é uma bênção. Você está vivendo a vida comum do lar, como a palavra de Deus diz que você faça. Mas não para, não para e não para. Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua família, Deus tem mais para a sua casa. Quantas vezes a gente tem ficado simplesmente acovardado? O diabo entra, pisa, mata sonhos, às vezes familiares, às vezes profissionais, ministeriais, pessoais. Às vezes começamos a olhar para nós mesmos e já nem nos conhecemos. E eu posso dizer para você com toda certeza, Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. Se você crer nisso, diga, eu creio. o que é que é preciso fazer, pastor? É um processo. O primeiro passo é aceitar desconstruir. É passar por um processo de desconstrução. E o que é que significa isso, pastor? É alguém que tem uma casa e essa casa você viveu nela há muitos anos, mas você sabe que ela tem rachadura, você sabe que o encanamento não está lá, essas coisas, a vez por outra estoura um cano e tem que dar um ajeitado. E a nossa tendência é fazer aqui, dar aqui uma, como é que chama? Uma meia boca aí, uma guaribada, qualquer coisa parecida, como é que chama? Tem outros nomes aí que fazem, uma gambiarra. E vai ajeitando, e vai levando, e vai ajeitando, ah, graças a Deus que eu tenho que dormir. Amém! Mas, queridos, Deus quer que a tua casa e quando eu falo casa aqui não falo em parede, eu estou falando da tua vida, do teu lar. Ele não quer uma casa cheia de rachaduras com paredes caiadas e pintadas para ter uma boa aparência. É preciso coragem para desconstruir. É preciso coragem para dizer nós estamos em reforma, eu estou em reforma. E o que é que se faz quando você está em reforma? Desce a marreta, quebra a parede, arranca cano, tira os fios que estão velhos, dando o circuito, tira tudo. Tem que passar por uma desconstrução. Você diz, como é que eu faço para desconstruir, pastor? Desapega. Desapega. Solta. Abre a mão. Muitas vezes eu estou agarrado com um negócio, eu digo, não, não, não. Solta. Mas não é soltar em qualquer lugar, não. É lançando sobre ele. É entrega teu caminho ao Senhor. quer dizer, Senhor, a gente canta que essa casa é tua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. A gente ainda canta também aqui, pode entrar na casa, mude as coisas de lugar. Até ele começar a mudar as coisas de lugar, ele ia dizer, não, não, não desarruma, não. Não mexe nisso, não. Sabe, queridos, vários homens de Deus tiveram que passar por uma desconstrução. Elias, um profeta do Senhor, criou para si uma narrativa. E qual era a narrativa? Estou só. Fiquei só. Ele diz isso umas duas ou três vezes. Eu vou ler só um versículo. Mas ele diz quando ele vai atacar os profetas, quando ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele diz, olha, fiquei só. Só tem eu dos profetas do Senhor. Olha o que ele diz aqui em 1º reis, 19, 14. Ele respondeu, a Deus, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Você se sente só? Você se sente alguém que parece que ficou só? Olha quando Deus responde o que ele diz ao nosso amado profeta. Ele diz assim, também concevei em Israel, 1º reis, 19, 18. Também concevei em Israel, 7 mil. Ele estava achando que estava o quê? Mas ele não estava só. Ele teve que desconstruir essa ideia. Deus falou, não, querido, você não está tão só assim, não. Tem 7 mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não, que eu não, beijou. É preciso esse momento de desconstrução. é o momento que eu digo, do jeito que eu estou indo, eu vou me arrebentar. Ele era um profeta do Senhor, mas caiu numa crise existencial, caiu numa crise depressiva, porque ninguém aguenta pressão todo o tempo, pressão todo o tempo, pressão todo o tempo, sem ter uma esperança, ou criando expectativas furadas, como no caso dele, criou uma expectativa que após tudo aquilo, Acabe, o rei Acabe, Jezabel, iriam se converter, iriam recebê-lo no palácio. quando isso não ocorre, ele entra numa crise profunda. Uma história muito comum contada por Jesus, um jovem que pede ao pai a sua parte na herança, a gente costuma chamar esse rapaz do filho pródigo, porque ele era pródigo em gastar, era um cara que era gastador, e ele sai de casa, e ele tem dinheiro, e ele está bem, bem como, pastor? bem mal. Está acompanhado por homens sem Deus, acompanhado por mulheres com compromissos, com relacionamentos sem compromisso, fora do padrão de Deus, e ele tem dinheiro, queridos. Então, enquanto ele tem dinheiro, ele não abre os olhos, ele não sabe, ele não percebe. Foi preciso o quê? Piorar. Foi preciso ele quebrar financeiramente, ele foi para a bancarrota, e é nesse lugar de desconstrução que cai a ficha. É quando se vê e diz, essa parede, se a gente não tem cuidado, ela ia cair e a gente estava dentro de casa. Você acha que quando um cônjuge chega para outro e diz, eu queria conversar contigo com uma coisa, o quê? Eu quero o divórcio. Você acha que isso foi uma decisão que ele tomou há dez minutos atrás? Não, queridos. e se a fruta de um casamento que saiu da rota, que saiu do propósito, que muitas vezes, para evitar problemas, nunca se tratou nada, nunca se discutiu o relacionamento, nunca se trabalhou o relacionamento, nunca se procurou aconselhamento, nunca se procurou fazer isso, ou se fez, fez no passado, agora já fiz tudo. Ah, eu já fiz PEM, eu já fiz o MAP, já está feito. Desde quando essas coisas que a gente fez, a gente disse que fazendo uma vez estava resolvido? Todas as vezes que nós dissemos, isso são ferramentas que precisam, vez por outra, voltar, ler de novo, estudar e desconstruir para poder caminhar. Amém, queridos? Quando o filho pródigo entende isso, ele reconhece que precisa desconstruir tudo o que ele tinha criado. Ele tinha criado o seguinte, eu quero dinheiro, eu quero ir para, como se diz aí, beber la vida louca, é isso que eu quero fazer, e agora, o que acontece aqui em Lucas 15, 17? Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, ele desconstrói aquela narrativa, ele diz assim, eu sou um falido, um quebrado, e eu já era antes, quando eu estava aqui destruindo a herança, eu já era esse falido, eu só não via, eu já estava numa rota de colisão com fracasso, mas eu não via. E ele diz aqui, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. O que é que tinha havido na vida deste jovem? A casa dele tinha sido construída sobre areia. Mateus 7, 26, diz, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, quando uma casa dessa desaba, o terreno fica cheio de entulho, sim ou não? Então, qual o próximo passo a ser feito uma vez que foi desconstruído? Tirar o entulho. É preciso dizer assim, agora que foi desconstruído, eu vou tirar o entulho. O que é que significa isso? É aceitar o tratamento. É cavar a profunda vala. Lucas 6, 48, semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda vala. É alguém que diz assim, vamos, nós não vamos construir em cima de entulho. Não, já está um monte de entulho, bota alguns caminhões de areia e vamos fazer uma casa mais alta. Não vai funcionar. É preciso ter coragem, dizer, essa casa caiu porque ela não tinha alicerce, faltava alicerce. Agora nós vamos arrancar, tirar tudo. Vamos fazer o que Efésios 4, 22 diz, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sabe, não faltarão pessoas para dizer a você, não mexe no que está quieto. Não faltarão pessoas para dizer assim, não, para que mexer nisso? Isso já é coisa de muitos anos, deixa para lá. Isso aconteceu quando Jesus ia ressuscitar Lázaro. em João 11, 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe, Marta, irmã do morto, senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Talvez, quando você me escuta dizer aqui, vamos desconstruir, já dá um cansaço no seu coração. Talvez, quando você me escuta dizer aqui, vamos tirar o entulho, você vai dizer assim, não quero mexer nisso, não estou cansado, esse negócio cheira mal. mas não vai ter a ressurreição de Lázaro. Se a pedra não for tirada, você entende o que eu estou dizendo? Amém? E uma vez que a gente tem coragem, a gente tira o entulho, agora chegou a hora de começar a construir, mas não é construir a parede, é preciso construir o alicerce, é preciso ter uma base firme, porque foi que Arias entrou em depressão, é preciso ter essa desconstrução, tirar esse entulho do seu coração. Quando ele estava lá na depressão, ele dizia, eu não sou melhor que meu pai, não sou melhor que os meus pais. Tinha um problema antigo que eu não tenho tempo aqui para contar toda a história, mas é como se a descendência dele ou a ascendência dele não fosse muito boa. E aquilo ainda tinha no seu coração, era como se fosse uma baixa autoestima, é como se ele dissesse, eu sou daquele povo, eu me calo aqui para ninguém ficar sabendo, mas eu sou daquele local e o pessoal não gosta muito de quem é daquele local. Às vezes, somos tentados a omitir nossas origens, de onde somos, às vezes, nós tivemos pais que não tinham tanto estudo, às vezes tinham, e nós somos levados a procurar, principalmente nessas épocas de rede social, fazer uma edição da nossa vida dos melhores momentos. Não é verdade? O pai que estudou o primário aparece lá assim quase como um PHD em ciências humanas, porque era um sábio, era isso, aquilo, outro. Fica mais ou menos no ar, ninguém fala, porque ninguém repede as comprovações nessas coisas, mas isso faz mal. Por que faz mal, pastor? Porque eu começo a viver uma vida que não é a vida que ele quer. É preciso ter essa desconstrução, tirar o entulho, e agora eu vou construir, mas não vou construir em cima de areia, vou construir no alicerce, Lucas 6,48. E semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu o profundo a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aí veio o problema, mas fez tudo isso e ainda tem problema? Sim, veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, porém, o que é que aconteceu, igreja? Não a pôde o quê? Abalar, por ter sido bem construída. É preciso que hoje eu e você analisemos, tem alguma área da minha vida que não está bem construída? A área que está bem construída, a área que você está sabendo que Deus está sendo glorificado nela, a área que você está andando bem, a área que você está naquilo que Deus planejou para você, mantenha, permaneça, cuide, zele, mas há alguma outra área que precisa de acerto. E quando eu falo isso, falo muito com relação a relacionamentos, muitas vezes, nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, e, pasme, o relacionamento mais complicado é o relacionamento comigo mesmo. Após passarmos por isso, agora nós estamos preparados para edificar o novo. Edificar o novo. Agora eu estou pronto para edificar o novo. Por quê? Eu tinha uma vida bem mais ou menos, fui abalado, passei por lutas, tive coragem, desconstruí, retirei o entulho, coloquei minha vida sobre o alicerce, que é a palavra de Deus, que é a rocha viva, eu comecei a trazer os princípios da palavra para mim, e agora, neste momento, é o momento de eu começar a edificar o novo, porque está seguro. Eu vou construir em cima de um alicerce firme. Efésios 4, 24, diz, e vus revistais do novo homem. Vus revistais do novo homem. A gente leu o 22, que dizia, vos despojeis do velho homem. Tira o entulho do velho homem, mas agora é a hora de você edificar dentro de você o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabe, queridos, eu não sei, eu não sei se há alguma área da sua vida que parece que está pior hoje do que estava ontem. Se tem. Eu queria lhe animar a aproveitar essa piora aí para dizer, vamos resolver isso. Desculpa aí a expressão. Vamos chutar o balde, vamos desconstruir logo, vamos resolver, vamos tirar o entulho, vamos sentar. Não é para jogar fora, mas é para construir o novo, é para edificar algo melhor, porque Deus quer levar você para um outro patamar. Quando Abacuque passa por tudo que ele passa, por aquela luta toda, no final ele diz o versículo muito conhecido por todos nós, que é, ainda que a figueira não floresça, que a vida não dê seu fruto, lembra desse versículo, sim ou não? mas ele termina dizendo assim, eu seguirei confiando no meu senhor, por quê? Porque ele me fará andar nos lugares altos. Diga isso, diga assim, eu confio em ti, senhor, porque o senhor me fará andar nos altos lugares. agora eu repito, Salmo 119, 71, foi-me bom ter o passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Talvez uma situação, não sei se é a pior, mas uma das piores é quando a gente passa por aflições, mas não aproveita nada. É quando a gente passa por aflições, mas não aprende o que Deus quer ensinar. é quando a gente passa por aflições, mas parece que não adiantou de nada. Mas quando a gente recebe aquilo, nasce dentro da gente algo maravilhoso, é a hora de usufruir, diga assim, usufruir. Gálatas 5, 22, diz, mas o fruto do Espírito é, olha qual é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. Eu quero compartilhar essa palavra com você. E eu quero orar para que venha e caia profundamente no nosso coração. Digo com sinceridade, eu quero que caia primeiro no meu coração. Muitas vezes tenho passado por lutas, tenho passado por aflições em várias áreas da minha vida. mas sabe, eu poderia dizer, não, são essas áreas, porque essas tantas outras áreas, eu estou muito feliz, eu estou muito bem, tudo está funcionando, as mil maravilhas, ok, glória a Deus por isso. Mas eu não estou aqui para falar dessas áreas que estão funcionando muito bem, eu estou aqui para falar dessas áreas que talvez você possa reconhecer. Essa área não está tão bem. e a minha palavra é não espere a tempestade, não espere a tempestade, porque quando a tempestade vem, a Bíblia diz, o Senhor Jesus nos adverte que caiu a chuva com força e vieram as águas e deram com ímpeto contra aquela casa e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Então, se Deus mostra qualquer área da sua vida, que você diz, essa área eu preciso consertar, eu quero te animar. Você diz, mas pastor, na hora que eu for mexer nisso, vai piorar. Receba, vai piorar porque vai melhorar. Vai piorar porque vai melhorar. Pai amado, vem sobre nós, Senhor, fala ao nosso coração. precisamos, Senhor, desesperadamente de entender que nós não fomos chamados para viver e viver em vão, viver de qualquer maneira, viver esperando a morte chegar. Nós fomos chamados, Senhor, por Ti, para começar a viver a eternidade aqui e agora. Começar a viver Teus planos, Teus projetos, a Tua missão. Então, traz um reavivamento aos nossos corações. Traz fogo do céu aos nossos corações. relacionamentos, meu Deus, que estão frios. Aquece, Senhor. Relacionamentos contigo, Senhor, que estão quebrados. Traz essa consciência para que possamos, meu Deus, passar por esse processo e podermos usufruir do fruto do Espírito. Irmãos e irmãs que me escutam hoje e que passam por tristezas ocultas, às vezes escondidos, aquela depressão lá dentro da alma. Queria pedir que o Senhor nos desse coragem, Senhor, de enfrentar isso. Coragem de dizer eu quero mexer nisso. Quero saber onde foi que isso entrou, onde foi que começou para que possa desconstruir, tirar o entulho, fazer o alicerce na Tua Palavra, edificar e poder usufruir. Nós oramos assim e nós abençoamos a Tua Igreja e a cada um que nos ouve no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré e o povo de Deus. Diz glória a Deus. Deus abençoe vocês.